Eu não sei de onde vem Mas eu vou achar que me leva pra você Eu já sei quem vai ver, eu vejo E no fundo do velho Eu já quedo, eu já quedo E me sufoquei Mas agora, e agora Eu vou quitar uma turma de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando O que eu vou dizer É pecado, é errado O mundo só quer dizer É pecado, é errado O mundo só quer dizer